Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os 14 tesouros que foram produzidos do batimento do oceano de leite. Na literatura védica, os tesouros são conhecidos como ratnas, como os 14 ratnas, e o batimento do oceano é conhecido como Samudra Mantana. E esse é um evento muito importante para qualquer pessoa que esteja querendo praticar astrologia védica com maior profundidade, para entender a astrologia védica de uma maneira mais concreta. E o batimento do oceano é um dos eventos mais icônicos narrados dentro dos épicos védicos como o Rabayna, o Mahabhartha, ou os puranas, como o Vishnu purana, o Bhagavata purana. Só que o que o batimento do oceano de leite de fato queria produzir? Bom, como eu já mencionei no início, ele acabou produzindo 14 tesouros. Só que dentro desses 14 existe sim um critério de importância. Então, destes 14, o Necta da Imortalidade, ou o Amrita, ou o Elixir, é sim o mais importante de todos. Então, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês e dizer que ele que é o tesouro que vai aparecer por último nesse batimento. Só que a necessidade de produzir o Amrita era uma necessidade dos devas, especificamente dos devas. E foi uma orientação fornecida por Vishnu, que entre os devas é o mais importante deles, para que os devas consumissem solitariamente o Amrita. Então, assim, os tesouros produzidos no batimento, eles vão ser sim compartilhados entre devas e Asuras. Só que a ideia do Amrita era de ser sim só consumida pelos devas, para torná-los ou imortais ou mais poderosos do que os Asuras. É importante fazer uma recuperação histórica para que nós possamos entender o que se passava na cabeça dos devas nesse momento. Anteriormente a esse evento do batimento do oceano, já haviam acontecido várias guerras entre devas e Asuras. E os Asuras são não... Na minha opinião, dizer que Asuras são demônios não é uma maneira muito prática e objetiva de entender o papel dos Asuras. Asuras. A melhor tradução para Asuras são antidevas. No contexto europeu, especificamente helenístico, Asuras significa titã. São os titãs narrados nas histórias gregas. E os titãs sempre arquitetavam guerras contra os deuses do Olimpo, para destroná-los, para destruir suas cidades-estados. No sentido védico, os Asuras são exatamente como titãs. Eles têm o objetivo de invadir a Índia, de destruir os reinos, de destruir os templos, de construir templos de suas religiões em cima dos templos hindus. Era exatamente esse o objetivo dos Asuras nessas guerras. E o mentor espiritual ou guru dos Asuras é Shukra Charya, ou Shukra, que é o nome do planeta Vênus. Só que Shukra Charya não é somente um planeta no céu. É, de fato, uma pessoa que existiu. E este guru é filho de Maharishi Brigo. Então, o clã de Brigo tem uma peculiaridade entre os outros clãs dos demais Maharishis, porque eles adoravam de maneira monoteísta ao senhor Shiva. E Shiva os ensinou a arte de ressurreição, que é o Sandivani Mantra ou Sandivani Vidya. Então, Brigo passou esses ensinamentos de Shiva para Shukra, que é o planeta Vênus, e Vênus passou esses ensinamentos para os Asuras. E isso fez com que os exércitos dos Asuras ficassem muito poderosos. Antes de ocorrer o batimento do Oceano de Leite, já havia acontecido várias guerras entre Devas e os Asuras. E os Devas reparavam que sempre quando os Devas matavam um Asura, que ia lá um outro Asura e entoava a arte de ressurreição. Então, no final das guerras, não morria mais nenhum Asura e eles só se multiplicavam. A mãe dos Asuras é Diti e Diti foi casada com Caxiapa. Então, os progenitores dos Asuras são originalmente Caxiapa e Diti. Então, Diti vai dar origem a este clã dos Daityas. E os Daityas são os Persas. Existe no Irã, que é o que é atualmente o Irã, um rio chamado Daitia. E dentro do Avesta, que é o livro sagrado do Zoroastrismo, se fala sobre esse rio chamado Daitia. Então, os filhos de Diti são originalmente os Persas. E a religião dos Persas é o Zoroastrismo, que é essa religião que foi criada pelo Zaratustra. E o Zoroastrismo é uma religião que adora a Shukracharya, o Asura, o Guru, de maneira monoteísta. E ela vai ser chamada em Persa de Ahura Mazda. E o Zoroastrismo vai se tornar a religião dos Persas e a Persa vai se tornar um império muito poderoso, muito grande. Era a maior potência do mundo antigo. E eles conquistam vários territórios, como, por exemplo, a Mesopotâmia. Então, o Zoroastrismo vai inspirar a criação do judaísmo, do cristianismo e do Islã. Então, quando se fala em Assura, no sentido do contexto em que ocorreu o batimento do Oceano de Leite, são especificamente os Persas. Só que, no contexto mais, assim, moderno, pode-se incluir também todos aqueles que seguem tanto o Zoroastrismo quanto as religiões abrahâmicas. A Pérsia tentou conquistar a Índia também. Só que os devas sempre conseguiam conter o avanço da Pérsia dentro do território. As pessoas pensam que essa guerra entre devas e Assuras, que ela é meramente mitologia. Que nada disso tem nenhuma ligação com a realidade. Isso é um ledo engano. Isso é a história da civilização indo-europeia, indo-iraniana, mais especificamente. Só que os devas já estavam ficando muito cansados. Então, eles, quando ficavam cansados, eles recorriam a Indra. E Indra, sempre como chefe e representante dos devas, recorria ao mais importante dos devas, que é Vishnu. E Vishnu falou o seguinte, vocês vão precisar produzir o Amrita, o Necta da Imortalidade, para conseguir contrapor essa arte de ressurreição dos Assuras. E para que se produzisse o Amrita, seria necessário o batimento do Oceano de Leite. Então, o objetivo do batimento do Oceano de Leite era a produção do Amrita, sim. E os devas não conseguiram fazer o batimento sozinho. Então, eles, uma das poucas vezes na história em que os Assuras decidiram cooperar com os devas nessa empreitada. Então, os devas ludibriaram merecidamente os Assuras, dizendo que eles também teriam direito ao Amrita. Só que o objetivo por trás era que não, era que só os devas bebessem o Amrita. Só que foram produzidos 14 tesouros desse batimento, que é o que eu vou falar agora. E alguns desses tesouros, eles foram compartilhados com os Assuras e outros ficaram com os devas. Então, as primeiras três tesouros que apareceram foram as devas, as deusas. A primeira delas foi Lakshmi. Lakshmi é a deusa da riqueza, da fortuna, que o Vishnu a tomou como sendo a sua esposa. E Lakshmi, dentro da fé hindu, é parte da divina trindade feminina. E, em segundo lugar, surgiram as Apsaras. As Apsaras são como se fossem ninfas ou espíritos da natureza, ou fadas, que elas foram tomadas como esposas pelos Gandharvas. Os Gandharvas são, igualmente, espíritos da natureza, que eles eram conhecidos por seus talentos em tocar instrumentos musicais. Então, eles tomaram as Apsaras como as suas musas. No sentido helenístico, as Apsaras são como se fossem musas de inspiração. Então, sempre que os Gandharvas tocavam músicas, as Apsaras dançavam de maneira sensual. Então, as Apsaras são como se fossem dançarinas. Os Gandharvas não tinham apenas a função de serem músicos, mas também de serem os guardiões do Amrita. E os Gandharvas tinham um posto de confiança dentro da corte de Indra, que é o chefe dos devas, em que eles ocupavam o posto de Koperos. O posto de Koperos, dentro dos reinados, eram as pessoas que sempre serviam as bebidas e os alimentos. E, quando eles serviam as bebidas e os alimentos, eles sempre provavam antes, para provar para o rei ou para a rainha, de que aquele alimento ou aquela bebida não estava envenenada. Então, na antiguidade, os Gandharvas eram extremamente importantes dentro de Swargaloka, que era o lugar onde Indra, de fato, habitava. E, entre essas musas, Apsaras, existia uma muito importante que se chama Urvashi, que Urvashi vai ficar famosa como sendo aquela musa que foi a barriga de aluguel para esse casal gay de devas, que são Mitra e Varuna. A terceira dev que apareceu foi Apas, ou Jaladevi. Apas é o nome em sânscrito para a água, e Jaladevi é a forma deificada das águas. Então, Apas foi tomada de maneira muito relutante, de maneira muito relutante, pelos Asuras, especificamente por Varuna. Originalmente, Varuna é tratado como sendo um Aditya, e Aditya é o nome dado aos filhos de Aditya, que é a irmã de Aditya. E eles são considerados como sendo devas. Só que nem sempre foi o caso, porque depois que aconteceu a invasão dos Danavas pelo vale rio Indus Saraswati, os Danavas são os filhos de uma outra deusa das águas, uma Asuri das águas, mas especificamente Asuri, como sendo a forma feminina de Asura. Então, Dano é uma Asuri, que é outra forma deificada das águas, especificamente dos rios. Também foi esposa de Caxiapa, e ela deu origem aos Danavas, que são os povos que vão habitar a Europa. São os povos que vão ser os progenitores dos celtas, dos germânicos, dos eslavos, de alguns povos gregos. E, então, havia este chefe dos Danavas, chamado Vritra, que comandou o exército dos Danavas para bloquearem o acesso à água no rio Indus Saraswati, naquele vale. E, na época, o chefe dos devas, o Indra dos devas, era Varuna. Só que Varuna não fez nada para impedir esse ataque dos Danavas. Então, o Diesta, o Indra de Diesta, o deus das chuvas, ele convenceu os devas de que o Varuna não merecia mais o posto de Indra. Então, o Varuna foi deposto e o Indra, o segundo Indra, assumiu esse posto de chefe dos devas. E, então, é por isso que o Varuna passou a ser classificado como sendo um Asura, passou a ser classificado como um traidor dos devas. Então, o Varuna se separou do seu consorte, que é Mitra. Eles são um casal gay. Então, depois dessa mudança de regime, o Varuna teve que se separar e ele foi obrigado a cuidar das águas, que é apas, a forma deificada das águas. Então, é por isso que ele é dito de ter pegado de maneira bem relutante a apas. E aí, depois desse casamento, ela passou a ser chamada de Varuni, ou Varuni Devi. E Varuni Devi é o deva, ou a Asuri, do Nakshatra Purva Achada. E Varuna é o deva do Nakshatra Shatabishak. Só que, no caso específico de Varuni, ela é dita de ser a deusa dos vinhos, das bebidas alcoólicas em geral, ou dos alucinógenos, ou dos intoxicantes. Agora, depois de falarmos das devas, vamos falar agora de três animais sobrenaturais que surgiram desse batimento. Então, o quarto tesouro que apareceu foi Kamadeno, ou Surabi, que é uma vaca sagrada, é uma vaca branca, conhecida como Golmata, que é considerada a morada dos devas védicos. E, entre os hindus, as vacas são consideradas altamente sagradas e dignas de veneração, porque elas justamente são a morada dos devas. Só que Kamadeno é uma vaca que concede desejos. E ela é especial entre as vacas. Ela é a mãe de todas as vacas. E ela é uma vaca sobrenatural, porque ela tem cabeça e seios de mulher, asas de pássaro e cauda de pavão. E essa vaca foi pega por Brahma, que é da Divina Trindade, representa o deva da criação. E Brahma deu Kamadeno, ou Surabi, para o Rishi Vachista, para que o Vachista produzisse a manteiga Gê para ser usada nos rituais do fogo, que são chamados de Yajnas. Vale ressaltar que, dentro do Zoroastrismo, o Rishi Vachista também é venerado como um desses, não como Rishi, especificamente no sentido do Zoroastra, são Arcanjos, de Ahura Mazda. Ele vai se chamar de Vachista. Então, o Vachista, também no sentido do Zoroastra, ele produzia o Gê do leite de Surabi para produzir os Yajnas, que é o nome verdadeiro do Zoroastrismo, é Mazda Yajna. Então, assim, o Vachista ele é um Rishi muito importante, tanto para os Persas, quanto para os Védicos. Em quinto lugar, surgiu Ayravata, e Ayravata é um elefante branco de dez trombas e cinco presas, que vai servir como a montaria de Indra. E Indra estava montando esse elefante branco, Ayravata, no momento em que ele matou o chefe dos Dhanavas, o Vritra. e devolveu a água para o vale rio-indo Saraswati, e ele foi, depois dessa façanha, consagrado como o segundo Indra. E em sexto lugar, apareceu os Uchaishravas. Uchaishravas é um cavalo branco alado, que ele é dito de ter sete cabeças, e foi o Surya, ou também conhecido como Ravi, ou Aditya, que é a forma deificada do sol na astrologia védica, que pegou o Uchaishravas como sendo a sua montaria. Então, um dos símbolos do Nakshatra Ashwini, que é o Nakshatra dos cavalos, é o Uchaishravas, porque essa é a mansão de exaltação de Surya. E o Asura Bali também é dito de usar esse cavalo branco alado como sendo a sua montaria. Agora, vamos falar sobre os outros tesouros que apareceram. Então, o sétimo tesouro foi Chandra ou Soma. Chandra ou Soma é a forma deificada da Lua na astrologia védica. E a Lua é casada com 27 irmãs, que são os 27 Nakshatras. E no contexto do batimento do oceano, a Lua foi usada por Shiva, ela foi o Shiva pegou, Soma o Chandra e usa como ornamento no seu cabelo ou mesmo desenha a meia Lua na sua testa. Então, a história da Lua é que ela é casada com as 27 Nakshatras, que são as 27 irmãs filhas de Dakshya Pradjapati, só que dessas esposas o Chandra tinha uma preferida que é Rohini, isso despertou o ciúme das outras 26 irmãs, e foi Diesta, a mais velha, quem reclamou para Dakshya Pradjapati, que jogou uma maldição contra Chandra, em que ele minguaria nas trevas e morreria. Só que o Chandra conseguiu fazer austeridade para Shiva, levando em consideração que foi Shiva quem tomou Chandra no batimento do oceano e passou a ser o seu Chandra passou a adorar Shiva de maneira fervorosa, então depois dessa maldição de Dakshya Pradjapati foi Chandra recorrer a Shiva para que ele mitigasse essa maldição. Então o que Shiva fez? Numa quinzena você vai ter brilho e numa outra quinzena você vai ficar escura. Então a quinzena brilhante da lua se chama Shukla Paksha e a quinzena escura se chama Krishna Paksha e Soma é o deva que mora no Nakshatra Mirigashira e o Soma também é um nome de alimentos ou até mesmo de bebidas em geral pode ser até mesmo um dos nomes do Amrita que quando consumido estende a longevidade é a fórmula para a eterna juventude Chandra é eternamente jovem dentro do Zoroastrismo o Soma vai ser chamado de Roma porque no persa pega-se as palavras que começam com S ou que tem S e muda por H então o nome de Soma em persa é Roma que significa basicamente a mesma coisa significa plantas ervas alimentos que estendem a longevidade em oitavo lugar aparece Parijata que é uma árvore que eternamente dá frutos e em décimo lugar apareceu Kalpavriksha que é uma árvore também só que essa árvore concede todos os desejos então tanto Parijata como Kalpavriksha foram duas árvores que foram pegas por Indra e elas foram plantadas no topo do Monte Mero que é a morada dos Devas que é Swarga Louca e em décimo lugar temos Kaustuba que é uma joia que ela foi pega por Vishnu e em décimo primeiro lugar temos Sharanga que é o arco que foi dado também a Vishnu que é uma das suas armas e em décimo segundo lugar nós temos Shankasura e Shankasura é descrito como sendo uma concha e essa concha foi o Vishnu que a pegou só que Shankasura originalmente não era uma concha exatamente era um Asura mais especificamente um Danava que morava dentro dessa concha lembremos que os Danavas são filhos de Dano que é a forma deificada das águas ou dos rios e então esse Danava morava dentro dessa concha e certa vez o Shankasura resolveu sequestrar o filho do Guru de Krishna então Krishna ficou enfurecido e para honrar o seu Guru lembremos que Krishna é um dos dos avatares de Vishnu então Krishna mergulhou dentro do oceano matou o Shankasura pegou a sua concha e resgatou o filho que é o Guru de Krishna e o Guru de Krishna ele passou a chamar essa concha Shankasura de Panchajanya então o Krishna passou a utilizar Panchajanya para si e sempre quando ele soprava essa concha era o prenúncio para que algum Asura iria morrer ou o prenúncio para que alguma grande guerra iria acontecer então no Mahabharata essa grande guerra narrada dentro desse épico é dito de que Krishna soprou a concha e se iniciou essa guerra narrada dentro do Mahabharata em décimo terceiro lugar nós temos o Danvantari e o Danvantari é o médico dos Devas e o médico do Ayurveda e o Danvantari saiu do oceano segurando um pote chamado Kumba que nos faz chegar no décimo quarto e último tesouro que é o Amrita então o Amrita sai junto com Danvantari só que dentro desse pote chamado Kumba então o Amrita é o mais importante de todos os tesouros e o mais aguardado desses tesouros então os Devas vão tentar desesperadamente pegar o Amrita só para si para que os Asuras não bebericassem dele então um drama vai acontecer nesse momento que eu vou contar em um outro vídeo para vocês Amrita também é o nome de o Elixir e no sentido europeu mais especificamente no sentido helenístico o Amrita é conhecido como Ambrosia ou Ambrosia ou Ambrosia e a Ambrosia era a bebida que os deuses do Olimpo bebiam para se tornarem imortais e o copeiro de do Ambrosia do no Olimpo era inicialmente Hebe que era filha de Zeus e era só que quando Hebe se casou passou a ser o Ganymedes que inicialmente ele era um mortal ele foi sequestrado por Zeus passou a ser o amante de Zeus e depois eles dois se casariam e para que o Ganymedes se tornasse mortal ele bebeu a Ambrosia e o Zeus o imortalizou na constelação de Aquário e no contexto védico o signo de Aquário é chamado de Kumba que é o pote onde se contém o Amrita e em outras culturas como no Zoroastrismo também se trata do Amrita mais especificamente como sendo o Soma só que no contexto persa como eu falei para vocês é chamado de Roma tá certo então com isso eu gostaria de fechar se você é novo aqui no canal não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posto vídeo de Astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima tchau 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 tchau